É o minizinho paredão, mini paredão, mini paredão, só música tope, só tope, só terrando tope, mini paredão pessoal, só tope, só tope, só tope, só tope, é o mini paredão. Detalhes dele aí, só tope, mini paredão, top, só música de qualidade, sucesso. É o minizinho paredão, mini paredão, mini paredão, só música tope, só tope, só terrando tope, mini paredão pessoal, só tope, só tope, só tope, só tope, é o mini paredão. É o minizinho paredão, só tope, só tope, só música de qualidade, sucesso. É o minizinho paredão, mini paredão, mini paredão, só tope, só tope, só tope, só tope, só tope, só terrando tope, minizinho paredão pessoal, só tope, só tope, só tope, só tope, é o minizinho paredão. Aí ó, detalhes dele aí. Tamizão grande, hein? Só tope, mini paredão, né? Só tope, só música de qualidade, sucesso.